O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. Em Governador Valadares, polícia militar pode ter evitado um crime de feminicídio. Homem é suspeito de agredir a mulher e ainda fazer ameaças contra a família da vítima. A gente vai falar também do crime bárbaro que aconteceu na área rural de Itaiomi. Suspeito preso nega as acusações. A polícia investiga a motivação e porquê antes houve atrito entre vítima e o suspeito. No Vale do Aço, operação desmanche realizada pela Polícia Civil, além da prisão de um homem casado com uma despachante de Ipatinga. No Vale do Mucuri, o anúncio de retomada das obras do Hospital Regional em Teoflotone gera expectativa de renda para muitas pessoas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record